Fim de semana Fim de semana e se Deus sou brasileiro Cinco dias foi pedreiro, sexta-feira foi pro bar Na sexta noite na pirita da esquina Lá passa a vida, passa as pernas da menina E na moleza da conversa não se sabe onde começa nem onde termina Mas não tem nada não Só tá começando o fim de semana O meu descanso e a curtição Mas não tem nada não Só tá começando o fim de semana O meu descanso e a curtição Acordo sábado comigo, acordo só Acorda mãe, acorda tia, acorda mano, acorda avó E na bagunça do meu quarto na cabeça Fiz viva em mulherada na moçada e futebol E vem a chuva, vai o sol e entristeço E molha o chão, apagou fogo o meu desejo Queria sábado de noite pro baile namorando Adormecer sob os seus beijos Mas não tem nada não Só tá começando o fim de semana O meu descanso e a curtição Mas não tem nada não Só tá começando o fim de semana O meu descanso e a curtição Tem batucada, timbalada, carinxada, meninada, parintada, feijoada pra comer Eu tô sem grana, tô sem graça, pendurado na praça Amanhã vou resolver Mas não tem nada não Só tá começando o fim de semana O meu descanso e a curtição Mas não tem nada não Só tá começando o fim de semana O meu descanso e a curtição